Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Cidades que integram o programa Em Frente Brasil registraram queda na criminalidade. O projeto do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi lançado em setembro e já conta com um balanço positivo. Até o fim do mês de outubro, foram 321 operações deflagradas, 1.260 pessoas presas e mais de 16 toneladas de drogas apreendidas nas cidades de Goiânia, Paulista, em Pernambuco, São José dos Pinhais, no Paraná, Ananindeua, no Pará e Cariacica, no Espírito Santo. Ao todo, 185 mil pessoas foram abordadas. O presidente Jair Bolsonaro criou a primeira estatal de seu governo, a Nave Brasil Serviços de Navegação Aérea. A nova empresa será responsável pelo controle do espaço aéreo e deve substituir a Infraero, que está na lista de privatizações. O governo federal vai ampliar o programa Educação Conectada, que pretende oferecer internet banda larga para alunos e professores de escolas públicas urbanas de todo o Brasil até 2020. Na Semana da Consciência Negra, aulas sobre a cultura do hip-hop e o aprendizado tem um aliado importante, a internet. Essa escola do ensino fundamental, em Brasília, tem cerca de 470 alunos. Há um ano, eles contam com internet banda larga rápida, contratada com os recursos do Educação Conectada. Um reforço que fez diferença em sala de aula. A gente consegue em uma aula só que eles trabalhem o conteúdo, consigam fazer as pesquisas e encerrar naquele dia a atividade. E com esse sinal amplificado, a gente conseguiu também que os sinais chegassem até as salas de aula, para que os professores pudessem usar também outras tecnologias em sala. O programa Educação Conectada foi ampliado. Segundo o governo federal, serão 70 mil escolas com acesso à internet, em quase 5.300 municípios, beneficiando 27 milhões de estudantes. Serão investidos 224 milhões de reais. Para participar do programa, é preciso que as escolas tenham pelo menos três computadores para uso dos alunos. Um computador para o uso administrativo. Uma ou mais salas de aula em funcionamento. E mais de 14 estudantes matriculados. A Secretaria de Educação dos Estados e Municípios tem até o dia 19 de dezembro para indicarem as escolas a serem contempladas. Depois, cabe às escolas formularem um plano para mostrar onde o dinheiro será aplicado. O Brasil precisa entrar na era da internet. Assim como foi dito que o Enem será digital até 2026, a educação tem que ser digitalizada, tem que entrar na internet antes disso. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto